Um ladrão foi preso tentando realizar um assalto, mas foi atropelado na avenida em Rual de Carvalho, na zona sul de Teresina. Ah, deixa eu sair daqui pra mostrar. Ô, bicho, aí foi... aí deu ruim, deu errado. Eu não gosto de falar aquela palavra, falta de... porque tem uma que é sorte, a outra não é outra palavra. Eu não gosto de falar aquela palavra, não. Aquela palavra não é boa. Então, faltou sorte pra ele aí, pra não dizer outra palavra, né? Ele tava numa moto junto com um companheiro dele de crime, tentaram assaltar uma pessoa. Aí essa pessoa diz, ah, menino, tu quer tomar o quê? Menino, comigo não. Foi pra cima dos dois com o carro, passou por cima, largou bem no joelho dele, acertou bem no meio do cinésio. Não foi, e agora hoje? A força táxica do 6º Batalhão foi acionada para atender uma ocorrência na região, na divisa, entre os bairros Promorá e Parque Piauí. Mais precisamente na avenida Wengerual de Carvalho. Lá, alguém teria jogado o carro para cima de dois homens em uma motocicleta. Segundo as informações, esses dois homens estariam tentando realizar um assalto. Um deles não teve sorte, ficou no local juntamente com a motocicleta. A motocicleta S, que durante a batida, foi bastante danificada. O outro, segundo as informações, conseguiu fugir e estaria armado. O que ficou foi aí socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital de Urgências de Terezinha, no HUT. A moto agora está sendo entregue aqui na central de flagrantes e o homem, identificado como Gustavo Henrique, encontra-se no HUT sob os cuidados, tanto da equipe de saúde, também como um policial que acompanha essa situação. A pessoa que atropelou esses dois homens não foi encontrada, também não se apresentou na central de flagrantes. Agora os procedimentos em relação a este caso encontram-se com o delegado de plantão. E quando o Gustavo Henrique for liberado lá do HUT e encaminhado para a central, ele deve se explicar o que de fato estava acontecendo, para que esse cidadão que estava passando no momento jogasse o carro para cima deles.